A gente cita a liberdade Liberdade vai cantar A liberdade vai cantar Meu mano, preste atenção A vida na cadeia é foda Tem que ter disposição Quem traiu vai pagar Vê se não mexe com o sistema Se o cara chinoviar O ponte ferrou, vê se é o nosso lembro O inimigo tá do lado Eu quero ver quem vai tentar Porque o senhor é meu pastor e nada Me faltará Tá na cela, apanhando sofrimento No dia a dia, prisão perfeita Sem visita, ó Deus, eu quero é alegria No dia do julgamento Ninguém me reconheceu Antes eu era o culpado E agora a vítima sou eu Bateu o martelo inocentado E agora vou comemorar Subi o morro cantando Bem Deus Meu Al Para Festivope asset La 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 ya la ya la ya La la ya la ya la ya Liberdade vai cantar La la ya, la ya la ya la ya La la ya, la la ya la ya la la ya La la ya la ya la ya Temperdade vai cantar Liberdade vai cantar Meu mano, preste atenção A vida na cadeia é foda Tem que ter disposição Quem traiu vai pagar, vê se não mexe com o sistema Se o cara chinoviar O inimigo tá do lado, eu quero ver quem vai tentar Porque o senhor é meu pastor e nada me faltará Tá na cela, apanhando sofrimento no dia a dia Prisão perfeita ou sem visita, ó Deus, eu quero é alegria No dia do julgamento, ninguém me reconheceu Antes eu era o culpado e agora, vítima sou eu Bateu o martelo inocentado e agora, vou comemorar Subi o morro cantando, fé em Deus meu alvará Liberdade vai cantar Liberdade vai cantar Liberdade vai cantar Faz justiça, liberdade, muita fé A justiça tarda, mas não falha Mais uma história baseada em fatos reais Pra todos se conscientizarem Que perante a Deus, todos nós, todos livros Tem Deus! Quem traiu vai pagar Subi o morro cantando Desde menor que eu cresci, formei na boca Disposição, moleque doido, vim tá louca Ganhei dinheiro, ganhei fama e poder E o destino nós sabemos qual vai ser Mas que saudade dos amigos que se foram Nessa rotina tu vai encontrar depois E na cadeia...